Capítulo 6. Um mistério de oração bem-sucedido. Pode-se estabelecer como axioma espiritual que em todo ministério de oração verdadeiramente bem-sucedido encontra-se uma força evidente e direcionadora. Evidente e direcionadora na vida do pregador, evidente e controladora na espiritualidade profunda de seu trabalho. Um ministério pode ser um ministério muito solícito sem oração. O pregador pode grandear fama e popularidade sem oração. Todo maquinário da vida e do trabalho do pregador pode funcionar sem o lubrificante da oração ou com uma graxa que quase não é suficiente para uma engrenagem. Nenhum ministério pode ser espiritual assegurando santidade ao pregador e ao seu povo sem que a oração seja uma força evidente e direcionadora. O pregador que ora, de fato, põe Deus dentro da obra. Deus não entra na obra do pregador por inércia ou por princípios gerais, mas achega-se pela oração e pela intensa sensação de urgência. Que Deus será encontrado por nós no dia em que buscarmos de todo o coração é tão verdadeiro para o pregador quanto para o penitente. O ministério de oração é o único ministério que põe o pregador em sintonia com o povo. A oração une-se tão essencialmente ao humano quanto se une ao divino. O ministério de oração é o único ministério qualificado para os altos ofícios e responsabilidades do pregador. Faculdades, aprendizagem, livros, teologia e pregações não conseguem fazer um pregador, mas a oração tem essa tendência. A comissão dos apóstolos para pregar era uma lacuna em branco preenchida pelo petencoste, trazido a efeito pela oração. O ministro que ora ultrapassa as regiões do popular, vai além do homem de assuntos triviais, das secularidades, da atratividade do púlpito, além do organizador ou general eclesiástico, e atinge uma região mais sublime e poderosa, a região do espiritual. A santidade é o produto de sua obra. O coração e a vida de pessoas transfiguradas enaltecem a realidade e a natureza genuína e substanciosa de seu trabalho. Deus está com ele. Seu ministério não foi projetado sobre princípios mundanos ou superficiais. Ele está profundamente suprido nas coisas de Deus. Está profundamente instruído nessas coisas. Seus longos e profundos momentos de comunhão com Deus a respeito de seu povo, aliados à agonia de um espírito que se debate e coroaram com príncipes nas coisas de Deus. A gelidez do mero profissional há muito dissipou-se ante a intensidade de sua oração. Os resultados superficiais de muitos ministérios e o entorpecimento de outros devem ser atribuídos à falta de oração. Nenhum ministério pode ser bem-sucedido sem muita oração. E essa oração precisa servir de fundamento, sempre persistindo e crescendo. O texto, ou seja, o sermão, deve ser resultado da oração. O estudo deve ser embebedido da oração. Todos os seus deveres impregnados na oração. Todo o espírito em atitude de oração. Sinto muito por ter orado tão pouco. Foi o que expressou um dos escolhidos de Deus em seu leito de morte. Um remorso triste e arrependido vindo de um pregador. Que era uma vida de oração mais grandiosa, profunda e verdadeira. Foi o que disse o já falecido a ser bispo Taiti. Todos podemos chegar a dizer isso. Mas espero que todos nós possamos obter essa vida de oração. Os verdadeiros pregadores de Deus distinguiram-se por um traço grandioso. Eles foram homens de oração. Normalmente, definindo em diversos aspectos, eles sempre tiveram um ponto em comum. Podem ter partido de pontos diferentes e percorrido estradas diferentes. Mas convergiram em um ponto na oração. Para eles, Deus era o centro de atração. E a oração era o caminho que levava a Deus. Esses homens não oravam ocasionalmente. Não oravam pouco e nem em momentos qualquer. Mas oravam de maneira que as orações influenciaram seu caráter e os moldaram. Oravam de maneira a afetar a própria vida e a vida dos outros. Oravam de maneira a fazer a história da igreja e a influenciar a corrente dos tempos. Eles gastavam muito tempo em oração. Não porque marcavam a sombra no relógio de sol ou minutos no relógio comum. Mas porque para eles a oração era uma atividade tão relevante e envolvente que mal conseguiam se afastar dela. A oração para eles representava o mesmo que representava para Paulo. Um esforço consumado da alma. O que era para Jacó lutar e prevalecer. O que era para Cristo. Orações insúbricas em alta voz e com lágrimas. Eles oravam no Espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem a oração por todos os santos. Efésios 6, 18. O lema. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 16. Tem sido a arma mais poderosa dos mais poderosos soldados de Deus. A afirmação referente a Elias. Que ele era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. Abrange todos os profetas e pregadores que moveram a própria geração para Deus. E mostra o instrumento com o qual operaram maravilhas. E essas maravilhas foram feitas mediante a oração. E aí E aí E aí Obrigado.